O Sebrae apresenta pílulas do conhecimento para pequenos negócios, bares e restaurantes, gestão de perdas. Além de diminuir gastos ao adotar a prática da gestão de perdas e ou desperdício, as empresas posicionam seus negócios no contexto de mercado mais moderno e competitivo, fazendo com que seus ganhos aumentem. Podemos identificar dois tipos de desperdícios ou perdas. As perdas invisíveis, a que são difíceis de mensurar. Por exemplo, perda da imagem institucional, de uma concorrência ou licitação, número de clientes que desistem ou reclamam do produto e da compra, as perdas visíveis, sobras, descarte de excesso de produção, produtos avariados, consumo exagerado de energia, perda ou vazamento de água potável, entre outras. E, se falando em redução de perdas e ou desperdícios, alguns pontos devem ser levados em consideração. Evite oferecer grandes variedades de alimentos em seu cardápio. Planeje as compras dos alimentos e os armazene de forma adequada e organizada. Invista em tecnologias de preparo que reduzem os gastos, como, por exemplo, o uso de fritadeiras elétricas, que reduzem o consumo de óleo em até 60%. Otimize o uso de fornos e fogão. Aproveite os alimentos e insumos em sua totalidade. Sensibilize os profissionais que atuam na sua empresa contra o desperdício. Siga essas dicas, pois o momento em que vivemos nos impulsiona a rever e pensar criticamente sobre as perdas e os chamados desperdícios. Para mais dicas, www.ba.sebrae.com.br ou 0800 570 0800.